E o aumento do nível da Lagoa dos Patos coloca em risco cidades do extremo sul do estado, como Pelotas e Rio Grande. O governo federal analisa o início de estudos para a criação de um canal novo na lagoa que ajudaria o escoamento da água para o mar. A Lagoa dos Patos, considerada uma laguna por ter ligação com o mar, é a maior lagoa costeira da América do Sul, com cerca de 265 quilômetros de comprimento. O monitoramento do volume é feito diariamente. Do começo do mês para cá, o nível da água subiu com pequenas oscilações. Nessa semana, nós teremos uma inundação tanto quanto da semana passada. As águas baixaram um pouquinho, mas agora já estão subindo de forma muito rápida. É muito importante preservar a vida, porque depois o resto a gente reconstrói. É importante sair das áreas de risco, sair das áreas em que é possível inundação. A explicação para o intenso curso da água envolve uma série de fatores. Para se ter uma ideia, o Lago Guaíba, que banha a região metropolitana de Porto Alegre, recebeu mais de 14 trilhões de litros de água entre os dias 1º e 7º de maio, o que corresponde a quase metade do reservatório de Itaipu Binacional, a segunda maior hidrelétrica do mundo, com capacidade de 29 trilhões de litros de água. E é justamente ali o ponto de encontro de quatro rios que descem de regiões mais altas do estado, Gravataí, Sinos, Caí e Jacuí, que também recebe a água do Taquari. Todos eles desembocam no delta do Jacuí, formando Guaíba. Dali, as águas vão para a Laguna dos Patos e só depois ao Oceano Atlântico, numa saída pelo canal de 800 metros de largura entre Rio Grande e São José do Norte. Cidades que estão em atenção para a descida da água e o represamento, já que o canal é estreito. Com o alto volume de chuvas recentes e as cheias dos rios, o Lago Guaíba recebeu mais água do que o normal e ultrapassou a cota de inundação, que é de 3 metros de altura, chegando a 5 metros e 33 centímetros nos últimos dias, transbordando e deixando a água empoçada em Porto Alegre e nas cidades vizinhas de baixa altitude, que ficaram submersas. A velocidade do fluxo da água fez o nível subir em minutos e se espalhar rapidamente. Com isso, o volume da Lagoa dos Patos, ligado ao Guaíba, também subiu e aos poucos chega ao extremo sul. Só que a previsão é que o nível aumente ainda mais, já que as chuvas devem continuar. E a Lagoa dos Patos ainda recebe a vazão do rio Camacuã, que também teve uma cheia intensa no começo do mês. Além da água, o vento impacta no nível da lagoa. Quando vem do sul, deixa o escoamento para o Oceano Atlântico mais lento e a oscilação da maré também dificulta que o excesso de água seja despejado no mar. A oscilação da maré se dá quando tem uma grande tempestade, como está acontecendo nesse momento, por conta de um ciclone extratopical. O vento joga o mar para a costa, para o litoral. Então, o mar cresce, como dizem os pescadores, e com isso, então, temos uma grande ressaca na costa e a laguna não consegue, então, escoar para o mar. E com isso, então, não escoam as águas também do Lago Guaíba. Então, ela tem que encontrar uma parte que ela possa descer, digamos assim. Se a maré está alta, se os ventos acabam elevando mais ainda a maré, o escoamento é mais vagaroso. Uma possibilidade avaliada pelo governo federal é a criação de um canal de 20 quilômetros para facilitar a saída da água da Lagoa dos Patos ao Oceano. Mas especialistas alertam que a medida pode criar novos problemas. É preciso um estudo muito complexo para a gente saber, de antemão, se esse novo canal funcionaria ou não. Possivelmente, não funcionaria. A Lagoa dos Patos é uma lagoa muito plana, não tem neclinidade, então, o efeito de mais uma abertura não seria tão sentido assim. Até porque novos canais facilitariam a entrada da maré também. A coisa funciona dos dois lados. Ali é um ecossistema bastante delicado, na verdade é uma laguna, que tem água salobra, que tem uma troca da água doce com a água do mar. Isso acabou criando ali um ecossistema bastante sensível. Então, os impactos ambientais seriam, provavelmente, muito altos, inclusive prejudicando toda a economia da região. E se esse canal for feito muito ao norte, quando o mar, porventura, pudesse entrar por ali, salinizaria a água do Guaíba, que é a água que nós bebemos. Então, é uma proposta que procura tornar simples algo que é muito complexo. Nós fizemos simulações preliminares só para saber se dava algum resultado. com uma simulação, digamos, abrimos como se fosse uma barra enorme, botamos uma vazão enorme e, em termos de nível da água, a influência foi tão pequena que a gente disse, olha, não está. Se a gente quiser ter mais informação, a gente tem que passar para um modelo físico. Utilizando esses modelos físicos, a gente consegue simular, por exemplo, problemas de erosão, problemas de deposição, uma série de coisas, e consegue ter uma melhor compreensão dos processos. Já as alternativas existentes, adotadas em outras regiões do Brasil e por outros países podem prevenir futuras tragédias. Não existe uma solução rápida para uma situação que é decorrente de uma degradação ambiental que vem de muitos anos, de várias ações coordenadas, começando para aumentar a retenção das águas de chuva nas bacias, nas áreas que contribuem, que levam toda essa água para a Lagoa, para o Guaíba, que fica na ponta da saída dos rios. Então, aumentar a retenção, reconstituir a vegetação, que tem um poder muito grande de retardar o escoamento das águas de chuvas, remanejar as populações que vivem junto às várzeas, junto às áreas de risco de inundação. Muito trabalho pela frente. Boa noite, muito obrigada pela sua companhia. Até amanhã. Boa noite.